Abertura Yo Ló pessoal Se tem mais vídeos vamos dar um vídeo aqui com um grande facas e com um grande beijo de judas de sete mandem oi Oi ai ai O Diogo não sei, acho que não. Eu vou levar o Rolly, dá uma boa oportunidade. Já, mas não foi forte. Calma, tu aparecem quase todos. De Rolly. Vou mudar de sequinha. Não, calma. Só estou a ver onde é que está o Rolly. Está aqui. Senta a vibe, senta a vibe. Diogo, olha, tens quatro GBX? Senta e cinquenta. É que agora comprava já, foi-se. Já era, era agora. Custa quanto? Oitocentos. Oitocentos? É, é bem barato. Não achas. É tipo o preço da minha sequinha de salsal. Põe pronto. É tipo... Já, mas eu não tenho a ver com os suficientes. Claro, mas mete pronto. E aí, olha. Custa. O que você está fazendo? Não estou a ouvir Não estou a ouvir Estamos a ouvir Como é que podemos? Então é para eu saber Digo tipo Family Friendly Oh, letra Chupa-me o brahala Chupa-me o brahala Chupa-me a justiça Volta para o lobby Chupa-me a justiça a laranja Vamos encontrá-la Você está indo com este cara Na partida Só não salva-a só não salva-a Agora ver onde é que ele vai cair E aí é agora, fique atento Como é que eu sei quem é eu? Eu sei o... Cordelhara, é cordelhara, sem dúvida Sem dúvida Está ali o gajo, estou a ver, estou a seguir Como é que sabes que é ele? Aqui é o glider Não, aquela marteneira bruta Eu não E aí é, mas não vais falar por nada E aí é, não vais falar É para cordelheira E aí é o que vais falar Sem dúvida, literalmente Então o gajo quer ir aqui? É para o azul Ah, eu não vou quer ir aqui louco na cidade Ah, eu não vou quer ir aqui louco na cidade Ah, eu quero ir tão bem ou melhor com o gajo Ah, não, não está Eu é que estou a ver Ah, não quero morrer Ah, não, a sério, já tem o que o gajo Vamos para a cidade, adeus Ah, não Eu fiz aqui da 5 Ué, tu deu meu cu na cidade e já tu um gajo ao pé dele Oh meu, eu não caí na cidade porque estava um montão de gajos lá Eu sei, eu também não, mas como é que há gajo ao pé de ti? Oh, como é que há gajo ao pé de mim? Ah, não, foste para a cidade depois Eu sequer tenho arma É que tu estás a fazer na cidade? Eu estou aqui na pontinha Eu juro que eu juro que vou rechar Eu só preciso da porcaria do 1m4 O que eu despoio para o azul só não consigo Também preciso do Salsa, hein? Se ele quiser me ajudar Só estou... olha, olha, não tenho shield sequer Só estou a bater com o big Eu queria ir com o gajo ali Está a ferir aquilo para mim Só que o gajo caiu melhor para mim Não Eu acabei de tomar o big Ah Então dá-me aí um mini Fica com um Agora o cartão do Diogo Vamos Vamos lá, cura-me, senhora Zezaca Ah, vocês não vão chegar a tempo Chegamos, chegamos, então nós chegamos Pelo amor de Deus Mas eu acho que tu és maneca É óbvio que chegar Estou debaixo da ponta Estou debaixo da ponta Estou debaixo da ponta Só preciso de uma pistola Aqui, nenhum desanio eu dei Pode morro mas isto é bom Pegue este carro que está safe MATE UM GACHO Que lipa Eu acho que isto foi a sua sorte O Diogo viu isto Eu entrei no carro e matei-o Então foi na clipa mano Vá lá Camba tu consegue Vá lá mano 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 73 56 Jaspen Vi Não Caramba E Veo سا cargine-os Man, eu fiz a melhor cena da minha vida You want a mini Não só tenho . Obrigado Massage Boa Fogo Mas eles não estão no mini Agora sim Agora sim Não precisa tomar isto tudo Já estou lá O gajo atrás de todas as paredes O que? O gajo atrás de todas as paredes O gajo atrás de todas as paredes O gajo atrás de todas as paredes O GASE METOU Oestershire O gajo atrás de todas as paredes Oh man o que louco As gajo atrás de todas as paredes Coincida O kit é mio OCD OCD Eu acho que eu ia botar um cara na pequena mas eu pensei que eu não queria morrer Onde é só 6 segundos Aguenta mais 5 segundos e já está Bora Tem que ir canto mano queres fazer uma estratégia anda cá isto é bom isto vai dar certo Ok isto não deu muito certo mas se nós fazemos outra vez Só quero aquele bigo ali toma-te o bigo salvaste-me Salvaram nava E ai que nojo O cara já está de pistola Não nas costas Eu dei como é que está aqui está ali Marquei Eu estou bem por cima de você Eu estou bem por cima de você Não vou acabar o vídeo por aqui também Eu já volto quando entrar noutra partida Até já Ah vamos cair aqui em Dorter Stark Aqui temos o lugar E agora vamos lá Vamos ver no que dá 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 Eu não percebi É né também não percebi um que só percebi É até o meu que não existisse nada Eu sei que é que está ali Eu estou bem por cima de você Aff... Ah vai você mesmo Ah vai você te tem que pagar Ah vai você que está ali Ah vai você que está ali Já está aqui o Tony Stark! Agora mata a Loss! Ah não! Porquê? Eu só estava aqui de passagem! O homem é que está aqui, não é verdade? Eu sei disso! Temos que ir de tudo quando és de vida! Eu vou ao Canva! Eu tenho mil bandalhas! Ah não! Eu ia saltar para ali! Seus! É que eu só tenho sorte de lendário! E o Homem de Ferro está a matar e está a matar! Como é que o Homem de Ferro está a matar e está a matar o teu gajo? Eu também não sei! Estou a batida do Homem de Ferro do outro lado do universo! 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 Eu não tenho ballas de m4 Eu tenho ballas de m4 De tudo Eu tenho zero E você tem Deixa que eu peguei Eu não tenho ballas de m4 Onde está a revive naquele bot O que você faz? O que você faz? Esquece o bot Você vai jogar no cartão de m4 Oh meu, eu quero que m4 Oh meu, eu não tenho armas Eu estava no gajo e tento matar-me para fazer-se o que Olha, está aqui o m4 M4 Desvia Um m4 Eu juro Eu sou jogador Mas depois de alguma coisa De alguma coisa Ah, então Deve ser um bode Deve ser um bode Dei 26 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 Anda rápido Não dá Dei 27 Dei 26 Dei 26 Dei 26 Dei 26 Dei 26 Dei 27 Dei 27 Dei 28 Dei 27 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 Dei 28 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 Não conseguimos fazer grande coisa, mas o vídeo já valeu pela primeira arena, por isso falamos.